José foi preso em flagrante delito e, apesar de ter sido civilmente identificado e ter apresentado ao delegado sua carteira de identidade, foi submetido à identificação criminal, considerada essencial às investigações policiais, conforme despacho da autoridade judiciária competente. Considerando essa situação hipotética e as disposições da Lei nº 12.037-2009 acerca da identificação criminal de indivíduos civilmente identificado, julgue o item que se segue. A autoridade policial tem competência para autorizar a utilização de dados constantes de bancos de dados de perfis genéticos para a realização de estudo de perfis biológicos da população com antecedentes criminais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 7º C. Parágrafo 11. A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais.